Olá pessoal, olha que serviço que vai dar dó de fazer, é destransformar essa teneiré motard aqui, uma 250 numa teneiré normal, voltar as rodas originais, aro 18 atrás e 21 na frente, então a gente vai tirar as duas rodas e o guidão também a gente vai colocar o original, então ela vai voltar a ser originalzinha e o escapamento o dono vai tirar depois, a gente vai tirar também aqui o reforço do quadro, essa moto vai ser vendida, infelizmente quando você faz esse tipo de serviço na moto, não valoriza a moto, quer dizer, valoriza mas ninguém quer pagar por isso, então compensa mais desmontar e vender ela separada, original né, do que tentar vender assim, eu acho que ele já tem até comprador para as rodas, mas a moto se alguém tiver interessado é uma moto muito nova também, o cara é bem cuidadoso, está à venda, qualquer coisa entra em contato comigo que eu passo contato do dono, mas não sei quando você entrar em contato, você vai estar com ele ainda né? Música 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 Tá até aqui Não vai dar pra... Olha lá Como ele cortou, tinha feito suporte diferenciado pra ela Vai ter que... Vai ter que fazer outro E suporte aqui de placa a gente não pôde tirar Porque o lacrador do Detran Passou o fio do lacre aqui por dentro Do furo do suporte Então só vai dar pra tirar isso aqui o dia que ele vende a moto E a pessoa for transferir Ou cortar o suporte ou cortar o lacre Que eu acho meio estranho fazer qualquer uma das duas aqui, né? Então melhor ele cobrar o suporte que o reforço do comprador É isso aí, só aguardando ele vir buscar E tá aqui as rodas, ó Pardinho, roda, pneus, suporte Tem um guidãozinho da Monaco As rodas usadas da Monaco O guidão também E eu acho que ele já vendeu Ou já tem comprador pra suas rodas Então eu não vou nem oferecer pra vocês aí Então tá aí, ó M2 Moto4 E aí E aí E aí E aí E aí E aí